Vai Tchuca, vai Tchuca, vai agora, direitinho, todo mundo quietinho, vai, vai Tchuca, o papai tá só filmando, vai, todo mundo aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, direitinho, 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 não briga, não briga, não briga, dança, dança, para mim Vai, dança direitinho, cadim, dança, cadim, dança, cadim Tem que olhar, tem que banar aqui, banar aqui Vai Tchuca, dança Tchuca Tchuca, Tchuca, deixa pra câmera Tchau, fala, eu sou Ingrid Eu sou Ingrid e eu sou Ingrid e eu sou Cadinho Mostra o Cadinho aí Cadinho É o Tchucinho